Tem aquele acidente de sexta-feira à tarde que aconteceu na avenida, ali na região aqui de Florianópolis, que leva às praias do norte, leste da ilha, um motorista que perdeu o controle do carro e caiu num rio. E houve uma grande comoção da população, até porque as pessoas estavam tentando ajudar a resgatar aquele menino. É Rodrigo Cardoso, né? E apesar de todos esses esforços, ele foi levado ao hospital, mas aí no hospital não resistiu à gravidade dos ferimentos nenhum, Rodrigo. É isso mesmo, Zanotto. Infelizmente, não é? Infelizmente, o acidente de sexta-feira à tarde terminou, então, com a morte do jovem, não é? O Arthur Latrônico, de 23 anos de idade, morreu na noite deste sábado, que passou agora, neste fim de semana. Ele que foi a vítima do acidente que aconteceu na Avenida da Saudade, sentido centro. O jovem era empresário, tinha uma loja de bebidas, havia feito uma entrega no bairro João Paulo, norte da ilha. Quando voltava para o centro, quando voltava em direção a São José, teve o carro, segundo testemunhas, fechado por um caminhão, perdeu o controle do veículo e caiu no rio Itacorubi, ali nas proximidades do Mangue, no canteiro central da pista. E, realmente, o veículo ficou submerso. Ele ficou mais de 20 minutos embaixo da água. E o veículo, como estava com o Peugeot 307, como ele estava com o teto solar aberto, entrou muito mais água ainda dentro do veículo. E, aí, realmente, ele foi socorrido por populares que estavam no local. Um trabalho solidário, realmente. Depois, a polícia e os bombeiros chegaram, fizeram o resgate, tentaram a reanimação, levaram para o hospital universitário, onde ele ficou até a noite de sábado, quando, então, não resistiu a esse acidente. O corpo do jovem foi velado durante o domingo e ele já foi cremado em crematório no município de Palhoça. Relembrando, então, esse acidente, aconteceu durante a tarde de sexta-feira. Ele transitava pela Avenida da Saudade, foi fechado por um caminhão, caiu no rio e, aí, foi socorrido por populares. Um trabalho que foi acompanhado por muita gente, foi uma grande movimentação naquele espaço, naquele local. Mas o jovem Arthur Latrônico, de 23 anos de idade, perdeu a vida, infelizmente, neste acidente.